Olá, este é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira, jornalista com doutorado em literatura. Olá a todos que estão com esperança de ventos de mudança para as eleições presidenciais de 2022, desde o último sábado, 7 de novembro, quando o Trump foi derrotado nos Estados Unidos. Eu comemoro a derrota dele porque é a derrota das ideias de preconceito, de exclusão e de descaso com o meio ambiente que essa pessoa representa. E assim como essas ideias foram derrotadas lá, espero que aqui também prevaleça a empatia e o bom senso coletivo na escolha do próximo presidente. Legenda Adriana Zanotto A leitura de hoje evoca justamente duas das palavras que me levam a comemorar a derrota de Trump. Esperança de que também no Brasil o presidente preconceituoso seja derrotado e não se reeleja. E ideias para um mundo melhor. As duas palavras do episódio de hoje, então, são esperança e ideias. No último episódio, eu comentei a determinação pelo mutismo voluntário das protagonistas de Maina Mendes, da portuguesa Maria Velho da Costa, e de Clara, de A Casa dos Espíritos, da escritora Isabel Allende. Duas escritoras que se posicionaram criticamente contra as ditaduras e seus países e usaram o mutismo de suas protagonistas como metáfora ao silenciamento do povo oprimido pelas ditaduras militares e a condição feminina em sociedades onde predomina a mentalidade patriarcal. Hoje eu trago a poesia de uma brasileira que dialoga com essas ideias, que é Cecília Meirelles. Pela primeira vez, temos um episódio dedicado à poesia no Literatura Oral. Eu vou ler dois poemas do romanceiro da Inconfidência, que tem como mote essas duas palavras tão importantes e fortes, esperança e ideias. Poderia ainda acrescentar a palavra liberdade. Os poemas que eu escolhi são o 21 e o 24, também nomeados como Romance 21, ou das Ideias, e Romance 24, ou da Bandeira da Inconfidência. Os poemas desse livro, chamado Romanceiro da Inconfidência, levam quase todos o nome de romance. Cecília Meirelles ainda não está em domínio público, mas eu espero não ter problemas de violação de direitos autorais por estar lendo. Até porque eu estou fazendo uma homenagem à poeta que faria aniversário no 7 de novembro. Uma curiosidade, ela não gostava de ser chamada de poetisa, então vamos chamar Cecília Meirelles de poeta. Cecília Meirelles era carioca e nasceu em 1901. Faleceu em 1964, portanto ainda não faz 70 anos da sua morte, que é o tempo que precisa para a obra entrar em domínio público. Além da poesia, Cecília também se dedicou ao jornalismo, à produção de ensaios e de literatura infantil. Foi pintora, tradutora e professora. Ela defendia o projeto de reforma e modernização do ensino, criticando veementemente aqueles que pregavam pela volta do ensino religioso às escolas públicas. Adorava música e chegou a estudar canto, violão e violino. Essa paixão pela música se reflete na sua poesia, que é muitas vezes bem musical. Foram diversos livros de poesia publicados em vida e outros tantos póstumos. Cecília recebeu muitos prêmios e um título de doutora honoris causa pela Universidade de Nova Delhi, na Índia. A poesia de Cecília Meirelles é intimista e não estava oficialmente filiada a nenhum movimento literário, mas sua obra é comumente associada à segunda geração do modernismo, pela época em que foi escrita. Entre os seus temas mais frequentes estão a solidão, a passagem do tempo, a efemeridade da vida, a identidade, o abandono e a perda. Ela escolhe vocabulário que alude ao cotidiano e trabalha com versos livres, geralmente. Se eu tivesse que escolher uma palavra para definir Cecília, seria serenidade. Porque a poesia dela me passa uma sensação de serenidade, de aceitação madura diante do inevitável, que é a passagem do tempo e da solidão, de tudo que não se pode mudar. Ela também evoca, muitas vezes na sua poesia, imagem de retrato, imagem congelada no tempo, espelho, fotografia, olhar para si, o que confere a característica do intimismo à sua obra. Seu primeiro livro de poemas foi publicado em 1919, Espectro, com 17 sonetos. Em 1965, um ano após o seu falecimento, a Academia Brasileira de Letras concedeu-lhe o prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra. Mas Cecília também escreveu poesia socialmente engajada. Ela defendia suas ideias sobre educação e liberdade com firmeza. E isso ajuda a explicar a perseguição velada que sofre do governo Vargas, a quem ela denominava o ditador. Cecília era muito crítica sobre as reformas do ensino implementadas nesse governo, porque se posicionava em defesa de uma escola moderna que proporcionasse mudanças sociais, oferecendo oportunidades a todos. Romanceiro da Inconfidência foi publicado em 1953 e problematiza questões de política nacional e da formação identitária brasileira. A inspiração veio de uma visita de Cecília a Ouro Preto, cidade que no século XVIII era Vila Rica. Romanceiro é um gênero literário que compila poesias ou canções de caráter popular. Em geral, possui um tema central que está em todos os romances do livro. Não confundam esse nome romance, que é como são chamados os poemas formadores do romanceiro, com o gênero literário moderno, romance, que é narrativa em prosa. O romanceiro da Inconfidência é composto de 85 romances, 5 falas, 4 cenários e uma serenata, que são outros formatos poéticos dentro da obra. E está impregnado da sensibilidade de Cecília no que se refere à crítica social. Os poemas dão uma nova dimensão à conjuração mineira, mostrando dramas individuais nos tensos e violentos episódios, que vão desde a descoberta do ouro e de pedras preciosas nas Minas Gerais, até a Inconfidência, ocorrida no século XVIII. Nesses poemas, Cecília usa a medida métrica redondilha menor, ou medida velha, que são cinco sílabas poéticas, e também redondilha maior, que é o verso de sete sílabas. Mas ela não se prende totalmente a essas medidas, e usa também versos livres. Romanceiro da Inconfidência caracteriza-se como uma obra lírica, de reflexão, mas com um contexto épico, narrativo, firmemente calcado na história. Em 1789, inspirados pelas ideias iluministas europeias e pela independência dos Estados Unidos, alguns homens tentam organizar um movimento para libertar a colônia brasileira de sua metrópole portuguesa. Uma pesada carga tributária sobre o ouro extraído das Minas Gerais deixava os que viviam dessa renda cada vez mais descontentes. Assim, donos de Minas, profissionais liberais, entre os quais alguns poetas árcades e outros, começaram a conspirar contra Portugal. Contudo, o movimento é delatado e os envolvidos presos. Alguns são condenados ao exílio, e o único a ser executado na forca é Tiradentes, em 21 de abril de 1792. O romance 21 fala das ideias de liberdade sonhadas pelos inconfidentes, e até cita nomes dos americanos envolvidos com a independência deles contra a Inglaterra. E o romance 24 é um dos mais representativos do livro, e contém o que talvez sejam os versos mais conhecidos da Cecília. Esse poema relaciona o ato de confecção da bandeira dos inconfidentes com todo o movimento que eles preparavam em Vila Rica. Tem algumas palavras diferentes que eu não conhecia, talvez tu também não saiba. A homocafre é um tipo de enxada usada na mineração, e a leive são detratores, difamadores. Vamos à leitura? Música 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 Romance 21 ou das Ideias A vastidão desses campos, a alta muralha das serras, as lavras inchadas de ouro, os diamantes entre as pedras, negros, índios e mulatos, almocafres e gamelas, os rios todos virados, toda revirada à terra, capitães, governadores, padres, intendentes, poetas, carros, liteiras douradas, cavalos de crina aberta, a água a transbordar das fontes, altares cheios de velas, cavalhadas, luminárias, sinos, procissões, promessas, anjos e santos nascendo, em mãos de gangrena e lepra, finas músicas broslando, as alfaias das capelas, todos os sonhos barrocos, deslizando pelas pedras, pátios de seixos, escadas, moticas, pontes conversas, gente que chega e que passa, e as ideias. Amplas casas, longos muros, vida de sombras inquietas, pelos cantos das alcovas, histerias de donzelas, lamparinas oratórios, bálsamos, pílulas, rezas, orgulhosos sobrenomes. Intrincada parentela, no batuque das mulatas, a prosápia degenera, pelas portas dos fidalgos, na lã das noites secretas. Meninos recém-nascidos, como mendigos esperam, bastardias desavenças, emboscadas pela treva, sesmarias, salteadores, emaranhadas invejas, o clero, a nobreza, o povo, e as ideias. E as mobílias de cabiúna, e as cortinas amarelas, Dom José, Dona Maria, fogos, mascaradas, festas, nascimentos batizados, palavras que se interpretam nos discursos, nas saúdes, visitas, sermões de exéquias, os estudantes que partem, os doutores que regressam. Em redor das grandes luzes, há sempre sombras perversas, sinistros corvos espreitam pelas douradas janelas, e há mocidade, e há prestígio, e as ideias. As esposas preguiçosas, na rede, embalando as cestas, negras de peitos robustos, que os claros meninos cevam. Arapongas, papagaios, passarinhos da floresta, essa lacidão do tempo, entre embaúbas, quaresmas, cana, milho, bananeiras, e a brisa que o riacho encrespa. Os rumores familiares, que a lenta vida atravessam, elefantíases, partos, sarna, torceduras, quedas, sesões, picadas de cobras, sarampos e erizipelas, candombeiros, feiticeiros, ungüentos, em plastos, ervas, senzalas, tronco, chibata, congos, angolas, benguelas, ó imenso tumulto humano, e as ideias. Banquetes, gamão, notícias, livros, gazetas, querelas, alvarás, decretos, cartas, a Europa a ferver em guerras, Portugal todo de luto, triste rainha o governa. Ouro, ouro, pedem mais ouro, e sugestões indiscretas. Tão longe o trono se encontra, quem no Brasil o tivera. Ah, se Dom José II põe a coroa na testa, uns poucos de americanos, por umas praias desertas, já libertaram seu povo da prepotente Inglaterra, o Washington Jefferson Franklin, palpita à noite, repleta de fantasmas, depresságios e as ideias. Doces invenções da Arcádia, delicada primavera, pastoras, sonetos, liras, entre as ameaças austeras, demais impostos e taxas que uns protelam e outros negam. Casamentos impossíveis, calúnias, sátiras, essa paixão da mediocridade que na sombra se exaspera. E os versos de asas douradas que amor trazem e amor levam, a narda, nise, marilha, as verdades e as quimeras. Outras leis, outras pessoas, novo mundo que começa, nova raça, outro destino, planos de melhores eras, e os inimigos atentos, que de olhos sinistros velam, e os aleives, e as denúncias, e as ideias. Romance 24 ou da bandeira da inconfidência Através de grossas portas, sentem-se luzes acesas, e há indagações minuciosas dentro das casas fronteiras. Olhos colados aos vidros, mulheres e homens à espreita, caras disformes de insônia, vigiando as ações alheias. Pelas gretas das janelas, pelas frestas das esteiras, agudas setas atiram, a inveja e a maledicência. Palavras conjeturadas, oscilam no ar de surpresas, como peludas aranhas, na gosma das teias densas, rápidas e envenenadas, engenhosas, sorrateiras. Atrás de portas fechadas, a luz de velas acesas, brilham fardas e casacas, junto com batinas pretas. E há finas mãos pensativas, entre galões, sedas, rendas. E há grossas mãos vigorosas, de unhas fortes, duras veias. E há mãos de púlpito e altares, de evangelhos, cruzes, bênçãos. Uns são reinóis, uns mazombos, e pensam de mil maneiras, mas citam Virgílio e Horácio. E refletem e argumentam, falam de minas e impostos, de lavras e de fazendas, de ministros e rainhas, e das colônias inglesas. Atrás de portas fechadas, há luz de velas acesas. Uns sugerem, uns recusam, uns ouvem, uns aconselham. Se a derrama for lançada, há levante com certeza. Corre-se por essas ruas? Corta-se alguma cabeça? Do cimo de alguma escada profere-se alguma arenga? Que bandeira se desdobra? Com que figura ou legenda? Coisas da maçonaria, do paganismo ou da igreja? A Santíssima Trindade? Um gênio a quebrar algemas? Atrás de portas fechadas, há luz de velas acesas. Entre sigilo e espionagem, acontece a inconfidência. E diz o vigário ao poeta, escreva-me aquela letra, do versinho de Virgílio, e dá-lhe o papel e a pena. E diz o poeta ao vigário, com dramática prudência, tenha meus dedos cortados, antes que tal verso escrevam. Liberdade, ainda que tarde, ouve-se em redor da mesa, e a bandeira já está viva, e sobe na noite imensa, e os seus tristes inventores já são réus, pois se atreveram a falar em liberdade, que ninguém sabe o que seja. Através de grossas portas, sentem-se luzes acesas, e há indagações minuciosas dentro das casas fronteiras. O que estão fazendo tão tarde? Que escrevem, conversam, pensam? Mostram livros proibidos? Leem notícias nas gazetas? Terão recebido cartas de potências estrangeiras? Antiguidades de Nimes, em Vila Rica suspensas? Cavalo de Lafayette, saltando vastas fronteiras? Ó vitórias, festas, flores, das lutas da independência. Liberdade, essa palavra, que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique, e ninguém que não entenda. E a vizinhança não dorme, murmura, imagina, inventa. Não fica a bandeira escrita, mas fica escrita a sentença. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Cecília faz alusão ao país das Arcádias, evocado no período literário Arcadismo, que predominou em Minas Gerais no século XVIII. Os poetas dessa escola, como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, trabalhavam com a ideia do bucólico, de musas e ninfas e de que eram pastores em uma vida no campo, quando na verdade eram intelectuais urbanos, muitos deles envolvidos com a inconfidência e a favor de maior liberdade do Brasil no comércio do seu ouro, contrários à exploração de Portugal. Interessante que o formato romanceiro, escolhido por Cecília para o livro, tem origem ibérica. Com o romanceiro da inconfidência, Cecília Meirelles confere uma visão humana àquele que foi o primeiro movimento de emancipação do Brasil, a inconfidência mineira. A poeta recria os fatos históricos em seus versos, que mesclam relatos dos inconfidentes e dos governantes com a fala de uma infinidade de atores, como tropeiros, ciganos, mulheres, caixeiros e bêbados. Da mesma forma, a cidade, os montes e os cavalos se apresentam como testemunhas de um tempo de sonho, traição, corrupção, medo e sofrimento. Em seu estudo da obra, Leopoldo Bernucci argumenta que o romanceiro procura questionar a autoridade da história ao impregná-la com uma ironia poderosa que desvela as várias distorções e contradições dos episódios. Com o romanceiro da inconfidência, Cecília questiona o conceito de neutralidade da história. O verso que encerra as estrofes do romance 21 e as ideias funciona como um estribilho, um refrão que rompe a estrutura métrica do poema e, assim, reforça o caráter subversivo dessas ideias. Nesse poema, Cecília chama atenção para o papel relegado às mulheres. Essa denúncia, corajosamente escrita em versos por Cecília, não era comum no Brasil de 1953, quando o livro foi publicado. Era uma época de tentar maquiar a realidade e criar uma identidade nacionalista de povo pacífico e de relações homogêneas. Com versos compostos e substantivos simples, de frases feitas de uma única palavra, Cecília oferece ao leitor a apreensão, de forma seca e direta, da realidade de diversidade e de crueldade do Brasil oitocentista. Cátia da Costa Bezerra, no ensaio Romanceiro da Inconfidência, a construção de uma biografia em falsete, que eu usei na redação do roteiro deste episódio, explica que o uso de pontos para separar os substantivos impede a fluidez da leitura, uma estratégia que parece querer forçar o leitor a refletir sobre cada um desses termos. É o que acontece quando a gente tem as palavras soltas separadas por pontos, tais como feiticeiros, ungüentos, ervas, troncos, chibatas. Essas palavras constroem um imaginário que nos conta toda uma narrativa, que no exemplo dessas palavras que eu peguei, são dos costumes trazidos da África com os escravos, sua tradição de cura com o uso de erva e os castigos a que esse povo era submetido quando tentava expressar a sua cultura. A criação de imagens de métodos curativos chama atenção para outra realidade do tempo de exploração das minas, um cotidiano marcado de doenças e de ferimentos em ambiente hostil nas minerações, e pela escassa oferta de tratamento médico especializado para servir ao povo. Ainda no poema 21, Cecília Meirelles faz referência a Aleijadinho e a arte barroca do período, quando escreve anjos e santos nascendo em mãos de gangrena e lepra. Hoje eu li os romances 21 ou das ideias e 24 ou da bandeira da inconfidência, que são dois dos 85 poemas chamados Romances do Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Espero que vocês levem essa mensagem da poeta de anseio por liberdade e de respeito pelo povo para votar nas eleições municipais do próximo domingo. E não votem em candidato que reproduz preconceito ou que apoia presidente negacionista, perverso e desrespeitoso. Entenda que apoiar esses discursos é se prejudicar a ti e a quem tu estima. Vota pela vida. E na sequência, fiscaliza e cobra as ações dos teus candidatos a prefeito e vereador. Fiquem bem, um abraço e até o próximo episódio. Fiquem bem, um abraço e até o próximo episódio. Fiquem bem, um abraço e até o próximo episódio.